Fala galera, vamos continuar a missão aqui, do modo história, vamos ver essa próxima aqui, consequência do condutor, resgate os homens de Shane e da DUP, da DUP na verdade, né, eles chamam de DUP aqui. Ok DUPs, hoje eu é que ataco vocês, quero ver se vão gostar. Não parece ser fácil, tá? Não parece ser fácil o negócio, tem uns caras chatos pra caramba, os caras tem metralhadora, o caminhão chutão mano, pode tomar banho, eu dei um chute no cara, o cara me embolou. Ai ferrou, vamos detonar os caras. Valeu que eu fiz otários, há anos que eu queria fazer isso. Moito do mundo aqui, não foi fácil não, eu tive que usar meu super poder aqui. Ok meninos, corram. Cadê os outros mano, ah tá aqui. E ferrou. Chegou, chegou o caveirão. Devia ter usado minha parada pra agora. Olha aí o bicho não morre. Esse grandão aqui é complicado. Ah, foi pro benelhão. Ah, quer arrego agora? Agora não né cara, agora que os amigos morreram, você quer pedir arrego pô. Ah, agora, toma aí mano. Fica preso nesse cinto de neão. Tem mais uma casinha aqui? Tem. Aí capangas, podem ir. Ok manda chuva, seus capangas estão livres, leves e soltos. Ah, você é uma empregadinha muito boa e leal. Quer saber? Merece uma recompensa. Fetch? Brent, cadê você? Eu não sei, mas me esquece. Saia da cidade antes que dê o pit-pag. Você entendeu dozinho? Você me ajuda e ganha um pouquinho do Brent. Se me atrapalha, eu tiro um pouquinho do Brent. Talvez uma orelha, um dente, com você. Missão Cleida, consequência do condutor. Olha, eu espero ganhar alguma coisinha boa aí. Se você tiver algo que ele queira. Tá falando por experiência própria? Olha, eu quero ajudar, mas tem que ficar entre nós, ok? Vá até o meio do Science Center. Eu explico de lá. Bom, meninos que querem me ajudar agora. Vamos ver o que acontece, então. Vamos ver onde tem que ir agora. Deixa eu ver, deixa eu ver. Lá, do outro lado. Então, beleza, pessoal. Fica esse vídeo aí. Se gostou, deixa o seu like. Se inscreva no canal. Até o próximo. Até o próximo.